Galera, golfe! Hoje a gente vai jogar golfe! Só que vai trollar, gente! Os buracos que nós temos que acertar com as bolas vão nos trollar! E eu espero que vocês gostem desse vídeo e estejam prontos para ele! E já quero pedir pra logo pra que vocês deixem o like, que é muito importante, porque esse vídeo tá muito divertido e muito legal! Então deixa o seu like, se inscreva no canal, pega a minha mão, senta do meu lado e vamos nessa! Então, Jota, vamos ver se você consegue acertar aquele buraco ali, meu mano! Pode mandar, pode mandar sua bola! Pode, pode... É você primeiro! Pode ir, 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 não foi já? Não vai dar... Tome! Me jogou pra bora do jogo! Ah, ok! Eu consigo, vai! Vamos jogar? Vai, Gal, eu acertei! Ah, João, tem algo errado com esse jogo, é sério! Ah, eu achei contigo, não? Tu passou! Se pá, ó, eu tô... Não, eu tenho que gastar conta da casa, ó! João, é sério, tem algo errado! Tem algo errado, eu tô atravessando a parede, tem algo errado! Se pá, é tua habilidade, irmão, tu tá indo muito longe! Ó, ó, eu vou conseguir agora, ó, ó o pai, eita! Tu não conseguiu, né? Não, não, conseguiu? Não, né? Não, tu acha que tu conseguiu? Vem, a primeira fase, João, a primeira fase! Eu consegui, eu consegui, eu sou incrível! Conseguiu, pô, então... João, tu tá embaixo da terra! Ah, mu, também é as coisas que tu faz, né? Eu tô achando que tem algo errado com isso aqui! Ó, eu passei, agora eu passei! Tu tá embaixo da terra! Mara! Devagar, 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 devagar! Eu tô embaixo da terra! Vai, João, você consegue! Devagar, cara, tá indo muito forte! Mano, mas toda vez eu... Devagar, devagar, devagar! Eu ficava maluco! Você consegue, eu tenho fé, eu tô feio em você! Mano, eu vou embaixo da terra, velho, toda vez eu vou embaixo da terra! Toma! É, bom, vamos pra fase 2, João, não conseguiu na primeira, vai! Fase 2 dá, né, João? Ah, eu tô voltando! Eu também, eu nem quis! Não foi, não? Não, tá afim, não! Eu vou tentar numa só, e numa tacada só aqui, ó! Toma! Não! Eu cheguei muito perto! Olha o pai! Pai, você não pode ir muito forte, pai! Ah! Vai, 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 vai! Ah, era só assoprar que eu chegava! Uh, 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 uh! E aí, beleza? E aí, beleza? E aí, tá com o meu? Olha o pai! Nossa! Tu viu? Eu tô vendo um macaco na árvore aí, amigo! Tu viu? Fui direto, nossa senhora! Não, tem uma barreira nesse buraco, João! Não, não, tem uma barreira de tua habilidade aí! Tem uma barreira nesse buraco, tô falando sério! Tem, 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 tem! Calma, agora vai, ó! Se liga, se liga! Eu vou! Pá, pá! Me empurra, me empurra! Me empurra, João! Eu vou, eu tô indo aí! Por quê? Não, não, isso aqui não é difícil, irmão! Não é difícil porque tu não entra! Nem tu! Eu entrei no primeiro, pelo menos! Ah, no primeiro, parabéns! Ah, eu fui passar, bonito! Passei, passei, passei! Sério que você passou? Eu passei! Tem uma barreira que eu não consigo passar mais, não! Eu esgotei de pancada, não tem mais pancada pra dar! Tamo no segundo agora! Ok, então eu não passei de um e você não passou do outro! Opa! João, o chão se fez! O chão se fez e eu passei! Hã? Em duas tacadas! Boa sorte aí, viu? Hã? O chão se fez, cara! O chão não existe, mas ele se faz! O chão agora existe, agora existe! Ele não enchia no passado! Por que que não vai? Ó! Vamos tentar? Ó! Foi! Foi! Consegui! Se bem, eu terminei quatro tacadas, hein! Ah, tá bom, bó, bó, bó! Eu vou terminar sem uma só! Ah, João, tu voltou! Por que tu voltou? Ah, bate em tu, né? Senão vai tu ganha em primeira! Meu Deus, eu fiz um loop do nada! Pera aí, o negócio spawnou um loop! Não, esse loop já tinha! Daí, sai do meio! Sai do meio! João, eu acho que talvez! Só talvez! Obrigada aí pelo impulso, viu, amigo? Você veio! Não, ok, daí! Quase cheguei, viu? Quase chegou, né? Se não tivesse batido em alguém, teria passado! Agora vai, agora vai, agora vai! Ó, mas o buraco sumiu! Não tem buraco, João! João, mas não tem buraco! Não tem por quê? É verdade, não tem buraco! Não tem buraco, véi! Olha as fases que tu bota pra jogar! Tá me enganando? Não tem buraco, cara! Ah, esgotei pra cá! Aí é contigo, boa sorte! Tem buraco, não tem! Não tem! Não tem mais! Até assim, é pra ter! Ó, ó, ó! Não, não, não! Não, é sério, não tem buraco, João! Não tem buraco no bagulho aqui, João! É minha última tacada, eu acho! Fracasso! Ah! Precisava jogar praga? Não, eu tenho barco! Não, não precisava não, eu acho! Pelo jeito que tu jogou ali, tá ligado? Cara, o buraco é invisível! O buraco é completamente... Agora, agora, vai, agora, vai! João, não! Não, é sério, não tem buraco, João! Eu passei no buraco, não tem buraco! Rapaz, esqueci de botar o buraco no jogo. Ok, ok. Tá, tá, talvez esse aqui a gente consiga. Esse aqui. Tá, tu foi pra onde? Oxi, eu fui pra... Oxi! Vai de novo, vai, eu confio você, vai de novo. Tu tá indo pra onde? Então passa aí, tu! Ok, peraí, mas como que eu vou... Como é que eu vou chegar ali? Exatamente! Como é que eu vou chegar naquele buraco ali? Tipo... Assim, ó. Não, não tem... Tu passou como? Eu não passei, eu tô aqui ainda. Ah, já sei! O que você sabe? Uh, ele bate numa parede ali? Eu acho que é por aí, bate na parede e vai... Uh, ele bate numa parede, é uma parede invisível! Oh, 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 oh! Yeah! Mentira, 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 mentira. Como, como, como? É, meu mano, jamais te contaria meus segredos do golfe, ó. Você tem que ter muita habilidade, entendeu? Você entendeu? A habilidade da pessoa de um golfe, entendeu? Como é que é? Eu vou esgotar minhas tacadas. Parabéns, viu? Tá tudo bem, João. Nem todo dia de ganhar. Aqui eu vou fazer primeira. Adeus. Aqui eu vou de primeira, de primeira, ó. João, me chutaram pra trás. Me chutaram pra trás. Eu juro que me chutaram pra trás. Eu juro que me... Fizeram assim, ó. Hoje não. Me tacaram pra trás, João. Eu juro. Volta a culpa no mundo, vai. Não te tacaram pra trás. Não. Me tacaram pra vitória. Oh, ok! Mu, tem uma parada. Qual que é a parada? Subiu um barreiro na hora que eu entrar no buraco. Então, é o que eu tô falando! E se o buraco não for um buraco? E se, na verdade, o buraco for aqui embaixo da... Tipo, aqui. Ok, não. Talvez embaixo do pierre, porque tem uma rede embaixo do pierre. Eu tô com fé ali, ó. Não, não é. Não é. Não é. Batei a cabeça aqui, não é. Eu também não tô vendo, hein? Não é. Hã? Tá vendo? Ah! Ó, João, mas, ó. Eles me empurram pra trás, véi. Como é que eu comecei? Eu tô assim, eu tô assim. Mas que faz? Não vai, João. Não vai, não vai, João. É, tipo, tem que cair direto no buraco, senão a parede vai fechar. É sério? Eu tô pensando em achar, né? Não é não, véi, não é não. Eu nem Kiko no chão já me joga pra trás, véi. Ó, foi. Foi pra quem? Acabou a minha sacada, eu não tenho mais, eu sou tua agora. Não, não é nem tudo, eu também não tenho. Vai, dessa aqui a gente consegue. Ah, não, não, não. Ok. Não bate foto, 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 não bate foto. Aqui, aqui, ó. Não, não foi, não foi, não foi. Eu vou bater um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais devagar, aqui, ó. Ó, passei. Opa, 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 eu tô indo também, eu tô me jogando aqui no buraco também, eu tô chegando aí. Vivi, vivi, vivi. Tô chegando aí, ó, eu aqui, ó. Tu viu essa fase pra onde a gente ir? Eu não vi, mas a gente cai... Oi, amigo. É, a gente tem que subir aquela rampinha ali, ó. Como é que a gente parou aqui junto? Eu não faço ideia. Não é aqui, nesse buraco? Me bate, me bate. Obrigada, amigo. Não, 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 não. Ai, meu Deus, eu não entendi, gente. Já aqui, a gente, o buraco tá na... Ó, 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 o buraco na direita, eu não sei. João, ele tá... Ele deu uma descarga na gente, João. Ele deu uma descarga na gente, peraí. Ó, eu vou cair mais uma vez esse buraco aqui. Eu tô contigo aqui. Aí eu caí aqui e pronto, foi isso, a minha vida é isso. Não só tô, né? Se não é esse buraco, não é mais nenhum. Pô, tô pegando o mapa troll pra mim, foi? Talvez. Tá com raiva de mim? Eu só queria te deixar frustrado, tô ficando de roda. Não é pra eu cair aqui, não é possível que não é pra eu cair aqui. Como não é pra eu cair aqui? Eu amo que era pra eu cair aqui. Eu tô conhecendo o mapa aqui, tô explorando. Esse jogo odeia a gente, não tem como, cara. Esse jogo odeia a gente, peraí. É, amigo. Aqui a gente encerra a nossa carreira do golfe, hein? Aqui a gente aposenta, porque, ó... E se for na caverna que tem ali... Ah, esgoto. Não, mas nessa outra aqui, nessa próxima aqui... Essa outra aqui, essa aqui tá fácil, essa aqui tá fácil, ó. Essa aqui tá fácil, essa aqui a gente consegue. Tá indo pra onde? Na teia que tava brilhando ali. A chuva também. Achei, acertei, a teia. E aí? Sumiu. O que que eu sei? O que você sabe? Eu acertei a teia, mas a teia sumiu. Eu fui pra... Eu mirei na cidade. Na cidade, irmão! Nossa, não, não é ali, João. Não é possível que seja ali. É, não. Aquilo ali é fase 3, irmão. Não é possível que seja aqui, velho. Não faz sentido. Aqui é fase 3. Não faz sentido ser aqui, velho. É mais fácil ser na teia. Verdade, na teia. Eu acho que é na teia um pouquinho pra direita. Na teia! Na caixa do correio! Ok, não. Eu saí do mapa, eu saí do mapa! Aí tu ganhaço, não. Eu saí direto do mapa. Mas eu... Parabéns, parabéns por essa habilidade de mapa. Esgotou a sacada já? Não, não esgotei, João. Eu só sou ruim mesmo. Que golfe é esse que é o golfe sem um buraco? Enganaram a gente. Achei! Achei! Galera, o João encontrou. Eu não sei como que ele encontrou um... Embaixo da árvore tem outro buraco. Tá embaixo da árvore, velho. Tem que bater na teia. Bata na teia, bate na teia. Calma, minha sacada. Eu não tenho mais. Ah, tá. Então é ele cada um. Parabéns. Ô, João, aquela porta ali tá brilhando. Bem ali, ó. Bem ali, ó. A porta... Não, não. A porta tá brilhando ali, ó. Tem um buraquinho aqui, ó, pra cair, ó. Oxe, tu passou por quê? Não é possível, não é possível. Aquele buraco da porta. Não, né? Certei! O buraco da porta. O que a gente tem que pensar fora da caixa aqui então, João? Pera aí. Eu já tô fora da base aí. Eu vi, eu vi. Olha, ali é a casa do Shrek. Talvez se a gente sentar a casa do Shrek? No banheiro. Ai, tem que ser devagar. Não, mas nem devagar tá indo, velho. Não entrou não, né? Não, eu tô vazando. Toda vez que eu saio voado. Ah! Eu tô ficando louca, velho. Pera aí. Devagar. Opa! Ô, irmão! Chegando junto no buraco. Jô também foi primeiro, né? Queria se alinhar aqui. Como que a gente acerta a rede ali? Tem que ir quicando. Sério? Não. Não, não funciona ir quicando assim. A nossa bola pula, não? Tem como a gente pular com a nossa bola. Assim, assim. Adeus. O que você fez? Entrou na catapulta. João, como é que você chegou aí? Tô bom. João, sério? Como é que você chegou aí, amigo? Eu, eu meio que taquei com... Ah, será que eu conto? Fala! Eu taquei com muita força aqui na parede e meio que eu parei lá. Tem um catapulto do outro lado. Tem que bater do outro lado. Aqui, ó. Desse lado, pra aqui, ó. Como que eu vou pra essa catapulta aí? A sonhada catapulta... Ó, véi. Tem uma barreira. Quando a gente vai pro lado, tem uma barreira. Tem uma barreira. Tem essa barreira. Eu esgotei minha sacada. Fala, não consegui? Não consegui? Eu tô no canhão? Mirou, mirou, mirou. Eu mira onde? Eu mira onde? No meio da rede. É meio difícil mirar isso aqui. Vixe, era no meio da rede, mano. Tu foi pra onde? Que merda! Nossa, que raiva! Eu finalmente tava sonhando com isso. Ok, ok. Agora, como é que você faz pra mirar no meio da rede aqui, João? Ele mira pra você, não ajusta automaticamente. Aí eu vi quando dava e eu fui. Olha, porque pra mim não tá mirando pra baixo, não. Hum, aí é triste o fato, não. Foi, foi. Eu cheguei aí também, aí eu morri. Ah, tu fracassou igual eu vou fracassar agora. Entendi. Tá, tá, mas essa aqui a gente vai, ó. Essa aqui... Nossa, senhora, eu também não quero, né? Não, mas também a gente não teve vontade, né? Peraí, devagar. Não teve, né? Devagar a gente consegue, ó. Ó, ó, ó. Me trollou. Não, não, cai, 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 cai. Me trollou um pouco, eu acho. Me trollou um pouco, eu acho que... Não, peraí. Tem o chão falso ali, João. Devagar. Não, que nem tu, né? O chão falso, o chão falso, o chão falso, o chão falso... Não! Acertei! Eu não sei como! Não, brincadeira. É sério, eu não tenho ideia de como que eu acertei, mas eu acertei. Eu acho que eu fechei os olhos e rezei, entendeu? Eu acho que foi isso que eu fiz. E deu certo, de alguma forma... Eu nem fechei os olhos. Vai, agora vai. Foi? Foi. Agora vai, agora vai, agora vai. Maluco, não é possível. Você consegue, meu amigo, eu tenho fé em você. Toma. Eu passei na terra. Mas e se ele entrar aqui? Não vai. Eu acho que você devia desistir. Tá, não, mas essa bola aqui agora vai, vai. Ah, não sei. Adeus. Quando você foi? Peraí, tem uma passagem embaixo d'água ali, um túnelzinho? O túnelzinho meu sumiu. O meu também, né? Porque eu tirei uma vez. Eu tirei uma vez, ele sumiu. Certeza que é ali. Eu acho que não é ali. Quanto foi, mano? Eu fui pra fazer a porta. Você foi falar com Deus? Tô nessa. Eu vou bater no pirata. Eu também pensei no bater nesse pirata do nada, né? Não, mas é, não é no pirata. Tá, calma. A gente tem que identificar, Jota, aonde que seria o buraco? Tá, eu acho que agora é o momento que a gente pensa, né? É o momento de pensar, o momento de pensar aqui. O momento de pensar. Pera. Se a gente fosse uma bola, em que buraco a gente distrairia? Pensou? Não, você pensou? Pensei, pensei. E aí? Tem cara de que era só a bandeira desse pirata. Não era a bandeira do pirata, velho. Definitivamente não é. Pra cá? Não é, né? Não é, Jota, não é. Tá, esquerda ou direita? Direita sempre. Eu vou pela esquerda. Porque como é troll, então não deve ser direita. Ah, como é troll, não é um dos dois. E se eu não for nenhum dos dois? João, não consigo, velho. Não dá. Cara, isso aqui não é difícil. Esse aqui. Ah! Ah, uma pedra! João, o negócio virou de cabeça pra baixo, pra mim. Sério. O cara, eu vi. É o da direita, né? Ok. Porque tá calado. O da esquerda me jogou pra fora de uma forma. Vé, mas você viu que o da esquerda caiu? Ele tombou ali. Ele virou uma pedra. Eu vi, eu vi. Foi a atacada minha que me fez aquilo ali comigo. Foi o meu. Não é nenhum dos dois. Peraí, a bandeira tá ao contrário da pedra. Acabou a minha atacada, João. É só você. O que? Você tá indo pra onde? Vê Jesus? Calma, calma. Se for na esquerda ou na direita, na pedra ali. Olha ali, olha o buraco que tá, ó. Onde? Tá atrás da pedra. Ó, ó, ó. O quê? Vou te mostrar, vou te mostrar. Peraí, só. Ele tá atrás ali, ó, na direita, ó. Ele deitou. É, mas deitou, é verdade. Mas eu acho que não é ali. E se for? E se for na direita? Mas nunca saberemos, porque a atacada do João vai acabar agora, na próxima. Mas eu vou acertar, eu vou acertar. Ó, nunca saberemos. Tá, mas esse aqui é fácil, vai. Esse aqui... Opa. Eu copiei o movimento. Ok, é um quiz. É um quiz. É um quiz. Quem é o personagem principal de Legend of Zelda? Link. Tá, eu tô bem, eu tô bem também. Eu copiei o meu. Que nada, véi. A gente sabe da mesma coisa junto. E aí? E aí? Não é, João. Bowser, eu vou botar Bowser, já que o negócio é trova. Não é, não é Bowser. Não é Bowser. Não é Bowser. É Link, então. Não é Link, João. Não é Link? Ganodoff? Ganodoff é um primo meu, pô. O que foi? Bate no do Link com toda a força possível. Eu sei voando, 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 mano. Me tô caindo. Logo em seguida. Não, eu só saí voando, João. Cassei! O quê? É troll, véi. É troll, é troll. Eu sei, não tá. Aonde? Bate na parede e vai pra trás. Eu vou, eu vou, eu vou matar. Eu vou matar. Eu vou matar. Sério? Eu vou matar. João, é sério? Passei. Eu não acredito que o buraco tava atrás, velho. Não é possível. Tem que bater na parede e voltar pra trás. Meu Deus, eu errei! Não vai conseguir. Uh, yes! Consegui, 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 consegui. Vamos, 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 vamos. Tem mais um aqui. Esse aqui. A gente tem que pensar fora da caixa, velho. Tem que acabar com os trolls deles. João, uma árvore cresceu. De repente, uma árvore cresceu de repente. O que foi? Achou o caminho. O caminho tá embaixo daquela árvore ali na esquerda. Tá embaixo da árvore? Acertei, 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 acertei. O quê? Onde é que você acertou? Ó, tu vai bater na esquerda e vai pegar embaixo. Tem uma árvore na direita, tá vendo a árvore? Tá embaixo daquela árvore. Pô, num buraquinho descendo a árvore. Mas você desceu a árvore, João? Sim, não é desse ladão. É do outro. Como assim? Aquela ali? Tipo, tu vai bater na esquerda pra vir pra direita, entendeu? Tem que ficar. Tu bate aí na esquerda, aí tem que ir naquela árvore. Peraí, peraí. Qual árvore vai ter? É árvore B, C e D. Tua direita, tua direita. Aquela árvore lá fora do mapa? É, o buraco tá ali. Ah, tá ali, ó. Tá lá embaixo. Ah, escuta o escuro do mouse, escuro do mouse, escuro do mouse. Eu tô vendo, mas como é que eu vou chegar lá? Eu cheguei. Aí é pra poucos. É pra poucos mesmo. Eu acho que eu não consigo não, velho. Eu acho que não dá. É impossível. Opa, falando em mundo. De primeira. João, me quiquei, quiquei, quiquei. Não é ali. Nossa, como a gente é ruim. Não é ali. Rapaz, eu tô ganhando até agora. Passei. Como aí? Foi o quê? Eu só fui de novo. Tentei de novo e foi. Era aquele avião lá na direita. É porque tem troll, entendeu? Eu tô me peidando já. Não que é isso. Eu tô me peidando já, cara. Eu tô me peidando. Aí, boa. Foi, foi, foi. Agora o último. O de fogo, anel de fogo. Vem em primeiro, hein? Não sei se foi em primeiro, não. Vamos ver quem ganhou aqui, galera. Foi em primeiro, foi em primeiro. Olha, eu acho que quem ganhou aqui fui eu. E o vídeo vai ficando por aqui, galera. Eu espero aí que vocês tenham gostado do vídeo de golfe de hoje. Deixe seu like se você curtiu. Se inscreva aqui no canal se você não for inscrito. Espero que vocês tenham curtido. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau.